Aí ele veio pro módulo, pras bandas de cá. Tava no Rio de Janeiro lá, aí veio pras bandas do lado de cá. E tava baleado com disparo de fuzil. Mas a polícia disse, nos acompanhe, autoridade. Nos acompanhe, carioca. É carioca ou é daqui de nós? É daqui, né? Me dá aqui a senatela, vai, vai. E agora a gente traz informações sobre este homem de 34 anos que estava sendo procurado por roubo e homicídio. Ele estava escondido em um sítio na zona rural de Curral de Cima, no litoral norte aqui da Paraíba. E só foi localizado através de um trabalho do COINT, que é o Comando de Informações, o Serviço de Inteligência, digamos assim, da Polícia Militar. Que ao chegar no local, constatou de fato que se tratava desse homem que inclusive estava com um ferimento. Estava tratando de um ferimento que, segundo ele, teria sido um disparo de fuzil que ele levou durante a invasão de um morro que ele morava no Rio de Janeiro. Foi invadido por uma facção rival e na troca de tiros ele acabou sendo ferido. Ele era integrante de uma organização criminosa que comandava esse morro no Rio de Janeiro. Ele disse à polícia que seria integrante do Comando Vermelho. O fato é que agora ele foi localizado e vai voltar para o estado de origem para lá cumprir a pena que ele foi condenado. Ele estava sendo procurado por roubo e homicídio lá no Rio de Janeiro e veio se esconder aqui na Paraíba, mas deu errado para ele. Ei, Thaís, sabe o que é que eu fico triste? Sabe o que é? É que quando as pessoas estão precisando viajar para fazer um tratamento de saúde fora, né, fazer um TFD, tratamento para domiciliar e quem vai pagar a passagem para ele voltar para o Rio de Janeiro é nós. A gente vai pagar, a gente vai cuidar dos ferimentos dele, está foragido o Rio de Janeiro, vamos passar meteorote, vamos passar bonitinho, né, aí vamos botar ele num avião com dois agentes escoltando, ele é o primeiro que entra na aeronave, o primeiro que sai e quem paga a passagem vai ser oito, ó, ele vai para o Rio de Janeiro, o homicídio é para ele pagar a conta, ele vem aqui, ó, a passagem é tanto, viu, vai ter que trabalhar dentro do presídio para pagar, vai costurar bola, vai fazer cadeira para a menina estudar, para pagar a passagem que vem de lá para cá. Quando as pessoas estão precisando viajar, fazer um tratamento fora, fazer algo de futuro fora, aí não tem direito, não tem condições de pagar uma passagem aí, aí aqui, ó, vai para o gorinho aí, e aí, ó, vai lá, viu, e tem que ficar dois agentes do lado dele, é, dois agentes de segurança, de segurança, para voltar para o Rio de Janeiro. Eita, meu, não, olha, tem coisa que eu não entendo, não, nem quero entender. Deixa eu voltar, deixa eu trazer, rapaz, ó, o interior está com...